Olá pessoal, hoje com vocês mais uma nova receita do meu canal e hoje vou mostrar pra vocês como fazer um sonho de padaria. Vamos lá né pessoal, mais uma receitinha do meu canal né. Aqui ó pessoal ó, vou mostrar pra vocês. Eu já deixei tudo já aqui pra ficar mais fácil né. Tem dois ovos inteiros, três colheres de óleo, um pacotinho de fermento e seis colheres de açúcar. Não esqueça pessoal, vou repetir de novo. Aqui tem dois ovos, três colheres de óleo, um pacotinho de fermento e seis colheres de açúcar. Aqui eu vou mexer né pessoal. Ele é muito simples de fazer pessoal. Fica igualzinho de padaria. Pra você que não é o primeiro dia que tá me assistindo, meu nome é Fátima, meu canal chama Receita de Pobre. E peço pra você ficar até o final, pra você ver como que vai ficar o sonho de padaria pessoal. E agora eu tenho aqui um pacote de farinha de trigo, eu vou usar a metade do pacote de farinha de trigo né. Vou usar a metade só pessoal. Que agora nós vamos ter que usar a mão né, que com a colher fica difícil né, pra mexer. Tenho quase um copo de leite, o leite é morno, tem que ser morno pessoal, porque frio não dá certo viu, senão ele não vai crescer. Aí eu vou arrumando aos poucos né, porque vai que não gasta ele todo né. Aqui eu vou mexer né, até ficar no ponto, aí depois eu vou passar aqui pro balcão pra me dar, finalizar ele né. Que a massa tem que ser bem mexida pessoal, tem que mexer ela muito porque ela vem ficar bem fofinha né. Você aí de casa que não sabe como fazer, fique até o final que você vai aprender como fazer né. Vou arrumar aqui o restante do leite né, que gastou ele todo né. Aí se você quiser fazer de um pacote pode fazer né, só acrescentar um pouquinho de leite a mais né pessoal. Eu pus ele aqui na pedra né, passei ele aqui pro meu balcão, agora vou amassar ele bem amassadinho né. Até ficar bem, bem fofinho mesmo a massa né. Porque ela tem que ser bem amassada pessoal, porque senão o sonho vai ficar né, pesado. Aí não fica bom né, não vai ficar igual de padaria. Você pode arrumar o mesmo ingrediente que eu te falei pessoal, que vai dar certinho. Você aí de casa que não é inscrito, escreve no meu canal, deixa o seu joinha. Tem que dar umas batidas nela assim ó pessoal. Pra ela ficar bem macia né. A abrida nela assim. Aqui agora pessoal, não precisa de deixar ela crescer. Eu já vou enrolar o sonho né. Aí depois dele enrolado que eu vou deixar ele crescer um pouquinho. Aí ó pessoal, aqui ela já tá no ponto já ó. Agora né, vou cortar os pedacinhos, vou pegar uma faca e tirar os pedacinhos e fazer a bolinha né pessoal. Agora vou cortar, vou fazer todas as bolinhas né. Vou arrumar ele na forma e vou deixar mais ou menos uns 20 minutinhos pra ela dar uma crescida. E ele pessoal, eu levo ele no forno. Só mesmo pra dar uma aquecidinha. Aí depois que eu vou fritar ele. Você aí de casa pode fazer pessoal, vai dar sempre certo. Aí ó pessoal, eu enrolei todos eles já né. Olha pra você ver meio pacote a quantidade que deu. Aí vou deixar eles crescerem uns 20 minutinhos. Vou levar pro forno pra dar uma douradinha. Depois eu vou fritar ele. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como fazer o creme caseiro. Que pra rechear eles né. Eu vou rechear eles com um creme caseiro pessoal. Você que quer rechear com outro creme, que seja da sua preferência. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como ficou né. Meu sonho de padaria. Aí pessoal, olha como que ele ficou depois de crescer. Eu deixei ele 20 minutos crescendo. Agora eu já deixei meu forno ligado, vou levar ele no forno pré-aquecido né. Só mesmo pra dar uma aquecidinha nele pessoal. Depois eu vou fritar. Quando eu estiver fritando, eu mostro pra vocês como é que é e como é que é o recheio deles pessoal. Agora eu vou levar no forno. Aí ó pessoal, agora eu vou levar no forno aqui um pouquinho ó. Então só mesmo pra dar uma aquecidinha eu mostro pra vocês como é que é. Como é que é o jeito do ponto certo. Ô pessoal aqui ó, eu levei ele no forno mesmo só pra ele, pra quando a gente pegar nele, ele não murchar. Aí agora pessoal, eu vou deixar ele assim ó. Aí agora eu vou jogar ele no óleo quente e vou fritar pessoal. Tem que ser no óleo quente, bem quente, pra ele não ficar achacado viu pessoal. Agora vamos lá né. Pessoal, o óleo tá bem quente né. O óleo tá bem quente, agora vamos jogar eles né. Vamos fritando aos poucos pessoal. Vou fritando de 3 em 3, tem que ser no óleo bem quente pra não ficar achacado né pessoal. Você aí de casa que não é inscrito, escreve no meu canal, deixa seu joinha. Né, e ele pode fazer aí pessoal que vai dar certinho. Certinho mesmo pessoal, tem que pôr ele no óleo bem quente. Agora eu vou esperar ele ficar bem douradinho né. E volto pra mostrar pra vocês como é que é. Tá daqui a pouquinho. Aí ó pessoal, aqui ele já tá bem douradinho ó. Agora eu vou tirar eles, arrumar aqui no escorredor pra escorrer né. E vou fritar todos eles. Depois eu vou mostrar pra vocês como fazer o recheio. E volto pra mostrar pra vocês como que é. Quando eu fritar eles todos, eu volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou arrumar mais 3 ó. Que eles só precisavam, tava só pré-aquecido né pessoal. Só mesmo pra não murchar. Então daqui a pouquinho viu. Aí ó pessoal, aqui eu já fritei eles todos ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aí de casa como fazer o creme. E depois é só rechear né. Vamos lá né pessoal, no creme né. Aqui ó pessoal, eu já deixei um pouquinho adiantado. Aqui eu usei uma gema. Né, do ovo somente a gema, não pode usar a clara né, o branco. Uma caixinha de creme de leite e um copo de leite. Agora eu vou usar 5 colheres de açúcar. Mais 5 colheres de açúcar. E duas de maisena pessoal, pra engrossar né. Porque aqui é né, é aquele creme de confeiteiro né. Ele é feito caseiro, pode rechear bolo, pode rechear aquilo que você quiser. Agora eu vou levar no forno, vou mexer né, um pouquinho pra desmachar né. Os ingredientes né, pra não interlotar. E vou levar no forno e deixar ele bem cozido né. Pra não ficar com gosto do ovo. Vamos lá né pessoal. Aí pessoal, talvez você não entendeu. Eu usei uma caixinha de creme de leite. Uma gema de ovo. Um copo de leite. 5 colheres de açúcar. E duas colheres de maisena. Aqui é pra fazer o creme né. O creme de confeiteiro. Pra nós, este é o nosso sonho de padaria né. Eu aqui que já estiver no ponto pessoal. Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Você fica até o final né. Pra saber como que fica né. Até daqui a pouquinho. Aí ó pessoal de casa. Você que continua assistindo o vídeo. Aqui ele já tá quase no ponto já. Meu creme ó. E vou repetir pra você né. Você que talvez começou a ver agora. Gasta uma caixinha de creme de leite. Um copo de leite. Cinco colheres de açúcar. Uma gema. E duas colheres de maisena. Pra fazer o creme de confeiteiro. E dá pra rechear bolo. Né. Dá pra rechear aquele que você quiser em casa. Já tá quase no ponto já né. De dar o toque final do sonho. Aí ó pessoal. Aqui ó. Eu já. Eu cortei ele. Não cortar até o final né. Só assim né. Pra vir rechear. Aqui eu vou pegar o creme. Né. Com a colher. Não sei de casa que tiver o negócio pra rechear né. Mas aqui como eu não tenho. Eu vou rechear com a colher mesmo. Aí ó. Vou arrumar assim ó pessoal ó. Ele fica assim ó pessoal ó. E aí ó pessoal. Já tô. Comando o creme neles quase todos já. Se quiser também adicionar o chocolate em pó aqui pessoal. Pode. Fica a sua disposição. Ele fica muito bom pessoal. Não fica encharcado. Você leva ele assim ó. No forno antes. Criançada gosta pessoal desse sonho. Tá bom. Aí ó pessoal. Ele fica assim ó. Olha o quanto que ele fica gostoso. Enxutinho e fica bom pessoal. Pode fazer aí de casa que vai dar certo. Né. E agora terminou mais uma receita. Quero agradecer vocês que ficaram até o final. Quero agradecer primeiramente a Deus. Sem ele não seria nada Não teria que ir preparando mais uma receita Pra mostrar pra vocês E até o próximo, pessoal Agora eu vou provar aqui Pra mostrar como ficou Ele ainda tá um pouquinho quente Mas ele ficou bem gostoso Bem chutinho mesmo Olha o tanto que ele fica bonito Não deixa de fazer, pessoal E agora Até o próximo, pessoal Tchau